Eu não sei o que fazer Pois eu não vejo bondade Não sei dizer O que o Senhor viu no meu Pobre e fraco coração Mas confesso Sou grato Não desististe de mim Pode o mundo ir Mas o teu colo vai ficar Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço Senhor Me embalar Não Não vou desistir Quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou parar Quando no teu abraço Senhor Me embalar Eu não sei Eu não sei O que fazer Pois eu não Vejo bondade em mim Não sei dizer O que o Senhor viu no meu Pobre e fraco Pobre e fraco coração Pobre e fraco 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 deitar no Seu colo, Senhor, nessa noite, onde nós estamos, aqui agora. Oh, não há outro lugar que eu anseie estar, que o Teu colo, 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 não há outro lugar que eu anseie estar, que o Teu colo, não há outro lugar que eu anseie estar, que o Teu colo, não há outro lugar que eu anseie estar, que o Teu colo, oh, não vou desistir, quero o Tua, oh, hoje o meu. Eu só vou parar, quando o Teu abraço, Senhor, me embalar. Eu só vou parar, quando o Teu abraço, Senhor, me embalar. Eu só vou parar, quando o Teu abraço, Senhor, me embalar.